Já pensou se existisse um jornal só de boas notícias? Na verdade já existe, e não é só um. O primeiro que foi lançado nesse ano foi o do ator John Krasinski, norte-americano, que lançou o Some Good News, que é uma plataforma de boas notícias, de coisas legais, de histórias bonitinhas, enfim. Só que é inglês, né? E aí, o que fizeram aqui no Brasil? O Sérgio Maroni, é esse o nome dele, gente? Ou é Moroni, nunca sei. Sérgio Maroni, esse é um ator. Ele lançou o Só Coisas Boas, eu achei ótimo, porque basicamente é uma cópia do Some Good News, né? E ele admite isso, inclusive, nos primeiros episódios que ele lançou. E daí também, ele fica lá mostrando histórias bacanas de coisas que acontecem. Aço ótimo. E aí foi lançado também recentemente o jornal do portal Só Notícia Boa. E, enfim, estamos chegando aí com mais um. Agora, você pode me perguntar, tá, Ana, e o que é que vai me convencer a assistir o seu jornal? Bom, vamos começar. Eu sou a Ana, criadora do Tudo Já Existe, um portal só de boas notícias. E este jornal, que eu estou apresentando neste momento para você, ele existe no meu coraçãozinho faz muito tempo. Ele não foi colocado em prática por falta de tempo, de dinheiro e de gambiarras que eu fiz aqui no meu escritório de casa para poder gravar isso aqui. E, finalmente, ele surgiu! E a ideia é poder trazer para você um resumo da semana com os principais destaques do noticiário positivo, porque as notícias boas fazem bem para o nosso coraçãozinho. Então, vamos lá? O primeiro destaque que eu quero trazer para vocês é a quantidade de serenatas, homenagens e diferentes formas de atrair a atenção de alguém que não está podendo chegar perto nesse momento de pandemia por causa do isolamento social. E eu estou adorando esse movimento positivo das famílias se organizando de alguma forma para poder homenagear aqueles que eles mais gostam. e eu estou adorando esse movimento positivo. Ai, meu Deus! E ainda tem os charreatas. Vocês já viram? Alô, mamães! De 2020, muita gente teve que cancelar, né? Só de bebê. Mas aí os amigos, os familiares arranjaram um jeito de fazer a homenagem mesmo assim e inventaram o charreata, que é o quê? Os amigos vêm todos de carro, passam na frente da casa da grávida, deixam os presentes, deixam as lembranças e a grávida só entra em contato com o material depois que tudo é devidamente higienizado por alguém da família. Oi! Oi, que que é? Esse é o chá de bebê da Alice! Nossa senhora, muito obrigado! Tudo bem, meu? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O nosso segundo destaque vai para ele, os profissionais da área da saúde. Essa semana, no dia 12 de maio, foi comemorado o Dia Internacional do Enfermeiro. E aí um hospital aqui da região de Curitiba, o Angelina Caron, resolveu fazer uma homenagem diferentona para os enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade. mandaram super-heróis de mentirinha para receber esses profissionais e aí mostrar para que na verdade, na vida real, os super-heróis mesmo são os profissionais da área da saúde. bonitinho, né? Tem também uma outra homenagem que é um piloto de avião que chamou pelo nome todos os profissionais da área da saúde que estavam indo voluntariamente para Manaus para atuar lá no norte do país e chamou cada um deles, pediu para eles ficarem em pé e o avião todo aplaudiu. Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando numa missão honrosa. Eles estão viajando para o destino a Manaus para trabalhar com os hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos que trocaram a capa com o jaleta. E assim, como nos filhos, merecem os créditos com tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas. Agora, deixe eu conversar com você que tem bicho em casa. Conforme você pode ver, eu tenho alguns. Eles estão ou não estão grudados com você enquanto você está em casa? Porque aqui que a gente está trabalhando de casa, é assim o dia inteiro. Um gato no colo, um gato na mesa, um gato na cabeça, eles não saem de perto da gente. E esses bichos tão maravilhosos têm aprontado poucas e boas, poucas não, muitas e boas, nesse período de quarentena. Um deles, que é um cachorro aqui de Curitiba e acabou, a história dele acabou parando na internet, é o Juca, um Golden Retriever, que muito do safadinho gosta de brincar de bolinha. E aí, o que ele faz? Ele joga a bolinha para fora do portão. E aí, quem passa por lá, acaba jogando de volta para dentro. Ele vai lá, busca e joga de volta. Se você não tem com quem brincar, o Juca deu um jeito, né? E aí, ele faz tanto isso, que os donos dele colocaram uma placa na frente da casa, dizendo, se você vira uma bolinha do lado de fora, pode ficar tranquilo, é só jogar aqui para dentro, porque é do Juca e ele vai adorar brincar com você. Agora, um outro vídeo que me deixou, assim, sente que coisa mais linda, é esse aqui, da Juju. Olha só. Eu vou comer gatinho. Olha só. Olha aí, Ju. É meu? É. Gostou, amor? Olha que coisa mais linda, filha. É uma cadelinha. Quem é que aguenta, gente? Essa criança chorando de alegria de ganhar um cachorrinho. A Juju, a mãe dela, me contou que ela tem asma e, por isso, ela faz parte do grupo de risco para coronavírus e ela está em isolamento total. E como ela é filha única, ela acaba sofrendo com essa coisa de estar sozinha mesmo. Não tem com quem brincar, não tem, né? Enfim, no máximo, conversa com os colegas pela internet, mas não é a mesma coisa. A criança gosta de companhia. E aí, como ela sempre quis um cachorro, a mãe achou que essa era a hora, a melhor hora, né? Para fazer isso e deu de presente para ela a Belinha. As duas não se desgrudam e estão aí lindas juntas. Só lembrando que cachorro não é presente, né, gente? Nesse caso, a mãe da Ju já tinha a expectativa de adoção de um cachorrinho e aí acabou usando esse momento para fazer essa surpresa para a filha. Se você quiser adotar algum animal, eu sou uma super incentivadora, mas faça da maneira correta. E falando em adoção, tem uma boa notícia que vem de fora do país. Um abrigo de cães na Flórida, nos Estados Unidos, chamado Palm Beach, ficou vazio depois que todos os animais foram adotados. Pela primeira vez na história, todos os animais do abrigo foram adotados. Ai, que legal! E aí, os voluntários, as pessoas que trabalham nesse abrigo, postaram uma foto, cada uma ali em uma das gaiolinhas, né, em uma das portas do abrigo, mostrando que elas estão vazias e comemorando isso. Porque é muito importante que os animais sejam adotados por pessoas responsáveis, por pessoas que vão amá-los, que vão cuidá-los. E esse é meu desejo para todos os abrigos aqui do Brasil também, viu? Que a gente possa, um dia, não precisar deles, né? Que todos os animais sejam amados, sejam cuidados e protegidos e não estejam aí pelas ruas precisando de resgate. Agora, sabe uma notícia que vai me deixar bastante feliz mesmo? É saber que você curtiu esse vídeo aqui, se inscreveu no canal e compartilhou ele com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a coisas boas, a coisas positivas e possam sorrir com essas histórias tão inspiradoras. E para a gente fechar, a nossa última notícia dessa semana é a história do Joaquim, um menino que tem autismo e que comemorou o aniversário em casa, como todo mundo está em isolamento social, e ele estava muito ansioso porque ele queria receber vídeos dos amigos da escola. Ele queria poder ver os amigos da escola. As professoras fizeram vídeos, mandaram para ele, ele ficou super feliz, mas os coleguinhas da classe nenhum mandou. E aí a mãe dele fez um post super emocionado na internet dizendo que ficou muito triste por isso, enfim, mas que mesmo assim, no dia seguinte, mesmo depois dele ter chorado, dele ter ficado tão triste, no dia seguinte era dia das mães e ele já estava animado de novo, como as crianças são bonitas, né? Como elas são inocentes e sinceras nos sentimentos. E aí sabe o que aconteceu nesse post? Um monte de gente fez vídeos para o Joaquim dizendo para ele que ele é especial, que ele é amado, que ele merece sim todos os parabéns do mundo e desejando um feliz aniversário, mesmo que atrasado. Ou seja, a solidariedade ainda está aqui, dentro da gente. A gente só tem que se conectar com os sentimentos certos para levar alegria, amor e atenção para as pessoas. Demais, né? Gente, esse é o meu primeiro vídeo do JTJE. Jornal Tudo Já Existe. E a ideia é que ele esteja por aqui toda semana, sempre com o resumo das principais boas notícias da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Me sigam no Instagram também, no Facebook e no portal tudojáexiste.com.br porque lá tem notícia todo dia. Um super beijo. Ah, beijo para a Sandy. Até.